Aqui na Elétrica PJ você encontra a linha completa de inversores de frequência Altvar da Schneider. Para você entender mais dessa família, o Rubens vai explicar para a gente. A linha Altvar pode ser utilizada em vários processos, dos mais simples aos mais sofisticados. Possui vários ranjos de potência, abrangendo as mais diversas aplicações. Na sua aplicação, onde você utiliza o motor elétrico, não deixe de nos consultar. Exatamente. Continue navegando e conheça mais outros produtos da Schneider Electric aqui na Elétrica PJ. Soluções que energizam negócios.